É o programa que mágicos do mundo inteiro não querem que você veja. Mr. M está de volta mais uma vez, ameaçando expor os segredos mais bem guardados do mundo. Você irá descobrir como são feitas aparições incríveis, folgas audaciosas, levitações impressionantes, desaparecimentos inexplicáveis, truques fascinantes, e ilusões impossíveis. Nenhum mágico é famoso demais. Nenhum truque é grande demais. Nenhum segredo é sagrado demais. Os segredos dos mágicos sempre serão revelados pelo grande Mr. M. Desvendando Os segredos dos mágicos Mr. M Para começar, Mr. M irá enfrentar a afiada lâmina de aço dessa serra circular industrial. Como ele está prestes a descobrir, a serra é real e os dentes são incrivelmente afiados. Oh-oh! Cuidado com os dedos! Mr. M liga a serra O que faz com que ela suba até o alto da torre. Lembra do ditado Tudo que sobe, desce? Então, por segurança, a serra para antes de as garotas passarem por baixo. As assistentes posicionam uma caixa semelhante a um caixão embaixo da serra. Tomara que não acabe se tornando um caixão de verdade. A tampa é aberta e ele entra tentando encontrar uma posição confortável nesta situação extremamente desconfortável. É um bom momento para lembrar que isso não deve ser recriado. Mr. M pode estar revelando os segredos, mas ele é um profissional treinado. A caixa é aberta e é possível ver que Mr. M está preso por faixas de aço na cintura e algemas. Ele não vai a lugar nenhum. Quando a serra começa a descer, Mr. M tem apenas 30 segundos para escapar. Primeiro, ele precisa lutar contra as algemas. Não deve ser difícil. Faltam apenas 20 segundos. Isso não parece bom. As assistentes receberam a ordem de não parar a serra. Mas elas irão obedecer? A serra está a centímetros de distância. Ele vai fugir a tempo? Parece que não. Isso foi inesperado. E nós ainda temos uma hora de segredos para revelar. Que pena que ele não deixou esse truque por último. Poderia ter matado dois coelhos com uma cajadada só. Ou uma serra gigante. Parece que é o fim de Mr. M. Mas seria bom ter uma prova de que ele realmente foi cortado. Então, as assistentes separam a caixa. O perigo neste número é tão real quanto esperado. Graças a essa autêntica e incrivelmente afiada serra industrial. E as algemas? Elas também são reais. É possível ver que não há como escapar desta armadilha mortal em 30 segundos. E é realmente Mr. M quem está sobre a mesa. Mas ele está mesmo sendo cortado ao meio pela lâmina gigante da serra industrial? Não. Mr. M ainda tem muitos truques para revelar. Começando por este. O primeiro segredo está na caixa que as assistentes trazem ao palco. Quando parece que Mr. M está se deitando dentro da caixa, na verdade está colocando as pernas em um compartimento secreto. As pernas da mesa são bocas e grandes o suficiente para uma pessoa. Ou pelo menos metade dela. Deste ângulo é possível ver que há espaço de sobra para as pernas do mágico no compartimento. Além de apoios muito úteis que funcionam como uma escada. A parte superior do corpo continua visível. Mas e a outra parte? Nós vimos um corpo inteiro sobre a mesa. E as pernas parecem reais. O segredo é que um dublê já estava escondido na outra metade antes de o número começar. Suas pernas ficam sobre a mesa enquanto o resto do corpo está de cabeça para baixo no compartimento secreto. São as pernas do dublê que o público vê sendo imobilizadas. Mr. M fica na parte da frente, o dublê fica na parte de trás. E as faixas de aço completam a ilusão. Com o dublê escondido antes de o número começar, o público não faz ideia de que será enganado. Mas como dois homens dão uma impressão tão convincente de um corpo? Quando as faixas de aço são erguidas, é possível ver o espaço entre eles. Quando são abaixadas, escondem a falha. O público acha que realmente está vendo um mágico inteiro. Mas a serra é real e a camisa de Mr. M realmente foi rasgada pela lâmina. O truque possui um risco real. E para garantir a segurança dos participantes, há uma falha entre as duas metades na mesa, permitindo que a serra atravesse a mesa diretamente. Há uma placa de madeira de cada lado para proteção. E quando as duas metades da mesa são separadas, parece que o mágico foi dividido em dois. Agora, você sabe como foi feito. Este truque simples com um palito de dentes pode ser realizado em uma festa. Mr. M demonstra que o palito é perfeitamente comum. Ele segura o palito e faz alguns gestos mágicos com a outra mão. Puf! O palito de dentes sumiu. Desapareceu sem deixar qualquer vestígio. Aonde ele foi? Como o Mr. M fez o palito desaparecer? O segredo é simples, mas muito eficaz. Tudo se resume a este pedaço de fita adesiva. Você só precisa da fita e do palito para realizar este truque e surpreender seus amigos. Mr. M coloca o palito no começo da fita e dobra a ponta, mas não totalmente. A fita é presa ao seu polegar. Sem a luva, ela estaria exatamente sobre a unha. Perceba que o palito aponta para trás quando o dedo é aberto. Esta é a chave do truque. Mr. M retira o palito com cuidado, deixando a fita no polegar. Isso faz com que a fita forme um pequeno encaixe para o palito. Para fazê-lo desaparecer, o mágico só precisa abrir a mão e o palito sobe de vista, preso à parte de trás do polegar. Aqui podemos ver como o palito é colocado de volta dentro da fita. Este gesto normalmente é ocultado pelos outros dedos da mão. Agora ele irá abrir a mão lentamente para demonstrar o movimento do palito. Aí está. Escondido na parte de trás do polegar. Do outro lado, é impossível perceber. Fazer um palito sumir é um truque que qualquer um pode realizar. Agora, Mr. M vai mostrar um dos truques improvisados mais populares de todos. Tudo o que ele precisa para impressionar o público é um pouco de corda que o mágico mostra ser forte e comum e uma tesoura que irá aparecer em breve. Ele dobra a corda para encontrar o centro exato e então puxa a curva para a parte de cima da mão. Chegou a hora da tesoura. Eu disse que ela iria aparecer. O mágico utiliza a tesoura para cortar a corda ao meio com um pouco de esforço. Não foram utilizados truques de montagem. Isso é com certeza uma corda cortada. Ele então dobra as pontas cortadas, faz um gesto e num passe de mágica, a corda está inteira. Mr. M conseguiu mais uma vez. Mas como ele conseguiu cortar a corda na metade e depois fazê-la se reconstituir? A resposta é que ele nunca chegou a cortar a corda. Este é o segredo. No começo do truque, há um pequeno pedaço de corda escondido dentro da mão do mágico, formando uma curva. Esta é a corda que é cortada pela tesoura. O mágico tem o cuidado de nunca deixar esta corda ser vista pelo público. Quando coloca a corda comprida na mão, ele puxa o pedaço pequeno por cima dos dedos. Deste ângulo, é possível acompanhar o movimento. A corda comprida fica presa no polegar, enquanto a curta fica visível na parte de cima da mão. Ele pega a tesoura e corta o pedaço curto de corda. Quando ele mostra as metades, parece que a corda comprida é que foi cortada. É bem convincente, na minha opinião. Tudo o que é preciso fazer é dobrar as partes cortadas e escondê-las dentro da mão. Ele as oculta antes de puxar a corda longa. E ninguém se preocupa em verificar a mão fechada. E é assim que se cria a ilusão de restaurar uma corda com mágica. Agora, Mr. M irá recriar mais um número clássico. Um dos mais famosos de todos. Ele mostra uma cadeira decorada que está sobre uma plataforma. Anda em torno da cadeira para que o público possa observá-la. E então, Mr. M chama uma de suas belas assistentes, para que o público possa observá-la também. Sempre cavaleiro, Mr. M ajuda a assistente a subir na plataforma, onde ela se senta sobre a cadeira, como uma rainha em seu trono. Duas outras assistentes entram com um grande pano. E nós conhecemos Mr. M o bastante para saber que a mágica sempre acontece por baixo dos panos. As assistentes erguem o pano. Aqui está a mulher, ainda sentada. Mr. M precisava olhar para ela pela última vez. E eu não o culpo. O pano é erguido novamente e a assistente é coberta. Aí está ela, ainda sentada. Um gesto mágico, relâmpagos, e ela desapareceu. Sumiu num piscar de olhos, deixando para trás apenas Mr. M e sua cadeira elegante. Talvez esteja melhor sentar para refletir sobre a situação. Como Mr. M fez sua bela assistente desaparecer? Não se preocupe, ela não está longe. Este é o segredo. Como sempre, o truque ocorre sob o pano. E várias coisas acontecem ao mesmo tempo. Primeiro, o assento da cadeira possui uma trava secreta e pode ser aberto. Quando o pano é erguido pela primeira vez, a assistente na cadeira abre o assento, permitindo que passe suas belas pernas por um alçapão escondido sob a plataforma. De cima, é possível ver como ela destrava o assento e entra no compartimento. Quando as outras assistentes abaixam o pano, a impressão é de que a mulher ainda está sentada na cadeira. Então, o pano é erguido novamente e cobre completamente a cadeira. Mas aquilo não é a assistente. Está vendo o retângulo preto no encosto da cadeira? É ali que está o segredo. Esta cabeça falsa. Ao ser posicionada, ela substitui a cabeça da assistente. E quando o pano é erguido novamente, Mr. M ergue secretamente a cabeça falsa, enquanto a assistente se esconde dentro da plataforma, sumindo de vista. Veja novamente de cima. A estrutura é posicionada e é coberta pelo pano. Para o público, parece que a mulher ainda está sentada na cadeira. Pelo jeito, ela sumiu. Mas onde estaria? A plataforma parece ser fina demais para escondê-la. Mas olhando de perto, é possível ver que é um pouco mais grossa do que aparenta. A assistente entra na plataforma e, deste ângulo, é possível ver que ela é oca, com espaço suficiente para a assistente se esconder. Com as pernas de um lado, a mulher é capaz de curvar as costas e se encaixar do outro lado. Por fim, ela coloca o assento da cadeira de volta no lugar. E agora, a assistente está completamente oculta dentro da plataforma. Quando Mr. M puxa o pano para trás, o movimento faz com que a cabeça falsa volte à sua posição original atrás do encosto. E a mulher sumiu, deixando Mr. M sozinho para refletir sobre o que fez. Agora, Mr. M irá demonstrar uma mágica clássica e simples, utilizando um copo de vidro, uma moeda e um lenço de borracha. A moeda é colocada sobre o lenço de borracha que Mr. M estica sobre a boca do copo. Ele aponta para a moeda, o que na linguagem de Mr. M significa preste atenção. Um gesto mágico e ele começa a esfregar a moeda suavemente. Até que... Ela sumiu. Onde está? Ele retira o lenço de borracha e aí está ela, no fundo do copo. Uma moeda de verdade capaz de atravessar magicamente um lenço de borracha. Mas como Mr. M fez a moeda ir para o outro lado do lenço? Parece impossível, mas há um segredo. A borracha é um polímero especial de alta elasticidade do tipo usado por dentistas e pode ser bastante esticada sem arrebentar. É tão firmemente esticada sobre a moeda que se torna transparente, criando a ilusão de que a moeda está na parte de cima. Na verdade, está na parte de baixo. O lado com a moeda fica virado para dentro do copo. Quando Mr. M estica a borracha sobre o copo, a moeda parece estar sobre a borracha. Mas, na realidade, está presa do outro lado. Quando ele bate na moeda com o dedo, é possível ver que isso faz com que ela se solte da borracha e caia no fundo do copo. Um truque simples para quem conhece o segredo. Nós sabemos que mágicos mundialmente famosos usam seus truques para impressionar top models e belas estrelas de cinema, da mesma forma que alguns homens usam carros de luxo para impressionar mulheres boas demais para eles. Hoje, Mr. M irá utilizar as duas coisas. Ele apresenta um luxuoso Bentley. Eu disse um Bentley, porque não tenho certeza se o carro é mesmo dele. Mas tudo bem, top models geralmente não pedem para ver os documentos do carro. E além do preço, não há nada de extraordinário neste carro. Agora, as assistentes. Um desfile de beldades. Mas as mulheres que Mr. M quer impressionar hoje são estas belas modelos. Dá para ver o porquê. Mr. M irá tentar transformar as fotos em mulheres de verdade. Afinal, as modelos verdadeiras são bem mais impressionantes do que apenas as fotos. E chegou a hora da mágica. Como sempre, há um grande pano envolvido. Parece que Mr. M possui vários panos gigantes guardados para qualquer emergência. Ele gosta de se precaver. As assistentes cobrem o Bentley. Mr. M se aproxima e pede que o público preste atenção no carro de luxo. As assistentes erguem o pano por um momento. E depois cobrem o carro novamente. Alguma coisa mudou. Vamos dar uma olhada? Em um passe de mágica, o Bentley se transformou em uma elegante Lamborghini, completa, com as belas modelos. Isso sim é um truque impressionante. Excelente, Mr. M. Uma visão espetacular. Muito bom. Então, como Mr. M juntou um Bentley comum de 200 mil dólares, duas fotos de modelos e transformou tudo em uma Lamborghini, contendo as duas modelos reais? O segredo é simples. E começa com o fato de que este número só pode ser realizado para a televisão. No começo do truque, Mr. M exibe o luxuoso Bentley para a câmera. É possível ver este lado do veículo, mas perceba que o mágico não convida a câmera para olhar do outro lado. E isso tem um motivo. O segredo do truque é que a Lamborghini estava estacionada ali desde o começo, com as belas passageiras já sentadas. Antes de o truque começar, um contra-regra estaciona o Bentley no lugar. Perceba como ele é maior que a Lamborghini. A Lamborghini foi escolhida por seu visual, mas também porque é bem menor que o Bentley e mais fácil de ocultar quando os dois estão lado a lado. Quando Mr. M está andando em volta do carro, ele mostra casualmente que não há nada do outro lado. Mas deste ângulo, é possível ver que ele está apenas gesticulando como se nada houvesse mais para ver ali. Mas com os dois carros posicionados, como Mr. M fez o Bentley sumir? O segredo está escondido dentro do Bentley. Um contra-regra oculto no banco do motorista. Sorria! Enquanto isso, as estonteantes modelos esperam dentro da Lamborghini. Todo aquele número com as fotos é apenas um modo de convencer o público de que talvez elas apareçam dentro do Bentley. Em seguida, as assistentes cobrem o Bentley com um pano. Neste momento, um contra-regra liga alguns ventiladores potentes para encher o pano de ar. É então que Mr. M se posiciona cuidadosamente do lado esquerdo da tela para ocultar o que está realmente acontecendo. Enquanto ele esconde a lateral esquerda do pano, o Bentley é simplesmente levado embora. Assim que ele sai, a câmera e o mágico se aproximam do outro carro, criando uma ilusão de ótica no momento em que as assistentes puxam o pano para cobrir a Lamborghini. Deste ângulo, é possível ver o quanto elas se deslocam. Então, o contra-regra desliga os ventiladores e as assistentes colocam o pano sobre a Lamborghini. Mr. M manda retirar o pano, revelando o carro e as belíssimas modelos. A transformação terminou. E eu gostei do resultado. Especialmente agora que conheço o segredo. Versão Brasileira Vox Mundi E eu gostei do resultado. E eu gostei do resultado. E eu gostei do resultado.